O espírito de Natal é enorme e por todos os continentes as tradições multiplicam-se. A canção que se segue é um exemplo de uma enorme fusão de estilos. Nas vozes e nas flautas, Jingle Bell Rock, com a turma do 5º A. O espírito de Natal é enorme e por todos os continentes as tradições de estilos. O espírito de Natal é enorme e por todos os continentes as tradições. O espírito de Natal é enorme e por todos os continentes as tradições de estilos. O espírito de Natal é enorme e por todos os continentes as tradições de estilos. That's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell Rock!